Olá, aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula do nosso curso Criando Experiência de Aprendizagem Criativas. E hoje a gente vai para a aula 13 do nosso curso, a 13ª semana do nosso curso aqui Criando Experiência de Aprendizagem Criativas. E hoje a gente vai falar dos três tipos de problema que você precisa ensinar ao seu estudante a resolver. Então, é importante, né? Mais uma vez, a gente está aqui falando sobre resolução de problemas, que é uma das principais habilidades para o século XXI. E é importante que tanto você quanto seu estudante saiba quais são os tipos de problemas que existem, de modo que você tenha mais facilidade para analisá-los, enquadrar o problema que você tem dentro desses três tipos de problemas que eu vou te apresentar hoje. O primeiro deles é o problema simples. Como é esse problema? Quais são as características desse tipo de problema? É que é um problema que já foi resolvido, é um problema que é conhecido, que possui uma solução conhecida. Por exemplo, faltou internet na sua casa. Quais são os procedimentos que a gente normalmente adota? Porque esse é um problema que é conhecido, pelo menos você já passou por ele. Quando falta internet aqui em casa, quais são os procedimentos que eu adoto? Vou lá no modem, desligo o modem, espero 10 segundos, ligo novamente, espero ir realiciar e vejo se a internet voltou ao normal. Normalmente volta. Então, esse é o tipo de problema simples de se resolver, porque você já conhece os procedimentos de resolução e esses procedimentos funcionam o tempo todo. Só quando é um problema diferente, aí você tem que tomar outros providências. E se isso já tiver acontecido com você, você também vai saber os procedimentos a serem adotados. E quando você testa uma solução e ela não funciona, e você tem outra também, você testa, ela é conhecida. Então, esses procedimentos vão funcionar o tempo todo. Então, esse é o tipo de problema simples. São aqueles tipos de problema, é aquele tipo de problema que você sabe os procedimentos que vai adotar, sabe a receita que vai adotar. E essa receita vai funcionar para resolver aquele problema. Você vai achar a solução daquele problema de forma simples, vai resolver de forma simples aquele problema. E aí o que acontece mais? Nesse tipo de problema, você tem que a relação entre causa e efeito é clara e óbvia. Ou seja, você sabe o que causou o problema, você sabe quais são os efeitos desse problema, você tem clareza disso. Isso é óbvio para você, isso é conhecido. Então, essas são as características do problema simples. A relação entre o que causou e quais são os efeitos desse problema é clara e óbvia para você. Então, você já sabe a receita que deve adotar para resolver esse tipo de problema. O segundo tipo de problema é o problema do tipo complicado, que é um problema em que você não sabe, a priori, a resposta, mas sabe como encontrar essa resposta. E aí o que acontece? Se você tiver conhecimento suficiente, você vai poder descobrir a causa e o efeito desse problema. Ou seja, uma dica sobre isso, por exemplo, uma coisa que acontece normalmente, eu não sou mecânico de carro, mas quando acontece algum problema no carro, eu particularmente não sei a resposta de como resolver aquele problema. Mas eu sei que se eu for no mecânico, ele vai saber resolver. Então, o problema que é complicado para mim é simples para o mecânico de resolver. E quando ele identifica a causa e o efeito, porque ele tem conhecimento suficiente para isso, para descobrir a causa do problema, devido àqueles efeitos que ele está verificando, ele vai poder resolver esse problema. E aí é onde está a mágica da coisa, porque quando aquilo acontece, você vai conseguir identificar aquele problema no seu carro, por exemplo, vamos dizer assim, nesse exemplo aqui, que para a gente é um problema complicado. Quando ele acontece e você leva no mecânico e presta atenção, as características, aos efeitos e depois descobre a causa, quando aquilo acontece de novo no seu carro, aquele problema pode ter virado simples para você. E assim, eu já sei quais são os procedimentos aqui, quando você chega no mecânico e vai descrever para ele, você já pode descrever o problema de forma diferente. Então, muitas vezes você pode ter transformado o problema de complicado para simples. Então, existe isso também. Mas a característica do problema complicado é esse, você não sabe a resposta ainda, mas sabe como encontrar a resposta. Então, meu carro está com problema, não sei a resposta, mas eu sei como é que eu posso resolver isso aqui. Então, a característica do problema do tipo complicado é o problema em que se tem um desconhecido familiar. É um desconhecido familiar, você não sabe a resposta, mas você sabe como encontrar essa resposta. E aí o que acontece? Depois de verificar que o problema é solucionável, é possível encontrar uma solução para esse problema. Então, depois que você identifica isso, identifica que o problema é solucionável, é possível que você encontre a solução desse problema. Então, é importante que você mostre ao seu estudante esses tipos de problema. Que a busca que deve ser feita é que, quando surgir um problema complicado, ele, com os procedimentos de resolução, com as ferramentas que ele tem de resolução, com as possibilidades, com os recursos, ele tenta resolver esse problema complicado, de modo que ele consiga transformar esse problema em simples para ele. Porque veja, um exemplo disso, eu até falei em uma aula anterior aqui, de um problema que aconteceu comigo, quando eu estava tentando subir meus vídeos no YouTube. Tem até uma aula sobre isso aqui no meu canal, nessa playlist. Falei, quando eu estava falando sobre aprendizagem baseada em problemas, né? Foi esse problema justamente que aconteceu. Estava tentando subir o vídeo na plataforma e estava demorando muito, né? Demorando muito, tanto para enviar quanto para processar. E aí o que acontece? Aquele problema para mim era complicado. Porque nunca tinha acontecido comigo, né? Não sabia a resposta de como resolver isso, mas eu sabia como encontrar. Era um problema complicado. Aí agora, depois de ter resolvido, ter entendido os efeitos e a causa do problema, esse problema para mim se passou de um problema complicado para um problema simples. Porque agora eu sei a receita. Esse problema não tinha... Aconteceu comigo, ele era complicado para mim. Mas já tinha acontecido com outras pessoas e se transformou simples. Já era simples para outras pessoas. Se transformou simples agora para mim. Porque agora eu sei como resolver caso aconteça novamente. Então, essas são as características do problema complicado. Então, busque mostrar aos seus estudantes como é que eles podem transformar um problema complicado em um problema simples. Em que todos os procedimentos são conhecidos. E quando eles utilizarem esses procedimentos, eles vão conseguir resolver o problema. E o último tipo é o problema complexo. Que é aí onde está a questão do desenvolvimento da primeira habilidade do presente do futuro. Resolução de problemas complexos. E esse é o problema que a gente passa muito em nossa vida. Que é o problema em que a gente não tem um mapa de resolução. A gente não tem os procedimentos. A solução do problema de ontem não serve para resolver esse problema complexo. As soluções conhecidas, elas não servem. Eu não tenho mapa, eu não tenho referências. É um problema novo, ele é complexo. É um problema que vai aparecer muito na nossa vida. Por quê? A mudança é a única constante. O mundo está mudando de forma muito rápida. Novas coisas vão surgir. Novos problemas vão surgindo para a gente resolver. E normalmente esses problemas são complexos. E a gente tenta utilizar os procedimentos que a gente conhece para fazer com que esse problema complexo se transforme em um problema complicado e do complicado a gente transforme ele num simples. É assim que a gente tenta resolver. Tenta transformar esses problemas. Tenta fazer com que a gente transforme o problema complexo em um desconhecido familiar e agora em um problema familiar de fato. Em que a gente conhece a receita de resolução dele. Um tipo de problema complexo é necessário fazer algo para ver o que acontece antes de agir novamente. Ou seja, é o tipo de problema em que a gente não conhece a solução. A gente não tem respostas. E a gente precisa fazer testes, pequenos testes, para tomar uma decisão e depois verificar como vai agir. A gente precisa fazer algo para ver o que acontece antes de agir novamente. Ou seja, a gente precisa testar, aprender e decidir como vai ser a próxima ação. Verificar se funciona o teste. Estamos passando por isso nesse momento de pandemia. É um problema que a gente está torcendo para que os pesquisadores achem uma solução alternativa. Entendam sobre o problema, transformem esse problema em um problema complicado. Depois ele se transforma em um problema simples e que a gente tem a receita para tentar resolver. Essa é a característica do problema complexo. As soluções de ontem não servem para esse problema atual. A gente está fazendo testes e devido a esses testes, a gente vai decidir como vai agir depois. Ou seja, é necessário fazer algo para ver o que acontece antes de agir novamente. Se você olhar ao seu redor, você vai ver que é justamente isso. É um problema complexo, é um exemplo vivenciado agora por nós. Mais uma característica do problema complexo são que as respostas são desconhecidas e não somos capazes de observar todas as forças em jogo. Para isso a gente precisa fazer testes, aprender, aí vai errando, aprendendo rápido, testando rápido, aprendendo rápido, tomando decisões rápidas, baseado em testes. E testes vai aprendendo, tentando fazer com que o problema complexo se transforme em um problema complicado. Tentando criar uma lista de aprendizados de soluções que funcionaram e não funcionaram. O que é que está funcionando? O que é que não está funcionando? Quais são os aprendizados que a gente tem sobre isso aqui? A gente já falou sobre isso aqui também. Sobre formas de resolver na aula do método do estudo de caso, a gente falou sobre isso. Que a gente pensa na solução, aí testa, verifica se ela funciona ou não e aprende com isso. Então, esses são os três tipos de problemas que você precisa saber, que seu estudante também precisa saber. O problema é uma coisa que vai aparecer muito na nossa vida. O problema complexo, com todas essas mudanças acontecendo, vai aparecer. E se a gente ensina o nosso estudante a resolver esse tipo de problema, nós vamos ter consciência dos procedimentos e eles também, eles vão estar cada vez mais preparados para o presente e para o futuro. E nós também. Então, esses são os três tipos de problemas que você e seu estudante precisam desenvolver, precisam saber que existem. Problemas simples, complicados e complexos. Busque transformar os problemas complexos em complicado, problema complicado em simples. Através desses procedimentos que a gente visualiza. Então, fique de olho na forma como isso é feito. Como está sendo feito. Para resolver os diversos tipos de problemas. A gente tem que mostrar a metodologia de resolução para que o estudante veja que aquilo realmente é aplicado. E aí é onde o jogo vai mudar. Por quê? Porque a experiência e a aprendizagem vai se tornar criativa, engajadora, memorável, significativa. Então, esses eram os conceitos para apresentar na aula de hoje. Espero que você tenha entendido os conceitos. Espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula deu a você nos seus estudos. Curta, comenta, compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Desejo bons estudos para você. Fique bem. E a gente se vê na nossa próxima aula. E aí E aí E aí